Bom dia, amores e amoras! Falco do Momento Outeiro aqui no Belém do Pará. Eu vim aqui onde eu vim com o Lóvis aquele outro dia, né gente? Só que olha, tá tudo em uma d'água, a maré tá cheia, olha só ali gente, olha como que tá isso, vou virar aí pra vocês verem. Olha isso, lembra que eu vim aqui no penhasco? Olha como é que tá isso. Tá bem cheia a maré, bem cheia mesmo. Ai, não dá pra ir ali, né? Dá pra ficar ali, né? Mas eu quero ir lá na arinha da praia, então eu vou lá pro outro lado, ver se consigo. Aquele dia a gente passou aqui por dentro, né? Era areia. Eu vi só pela balsa lá que a maré tava bem cheia mesmo. Porque a água tá vindo até aqui em cima, nas carretas aqui. Eu desengatei bem na... Olha isso, gente. Isso aqui tudo é água que come, gente. Delícia, né? Muito gostoso. Ó, lá tá passando um... Uma balsa lá, ó. Lá atrás, lá... Tá vendo, amores? Ó, falcãozinho ali, ó. Agora eu vou ver se eu consegui lá no outro. Se não conseguir, eu vou voltar lá pro Capê fazer o quê, né? Se bem que eu posso ficar aqui também, né? Fica bem bom aqui. Ficar aqui. Porque lá tá muito quente, né? Não tem nada perto pra comer. Eu fui fazer a minha unha ali, não consegui estacionar o caminhão. Muito movimento esse horário, né? Essa porta toda vida é feia. Então, vamos entrar aí. Bom dia, meus amores e minhas amoras. Olha onde eu estou hoje. Aqui no salão. Olá, bom dia. Estou aqui no salão da Lene, cabeleireiros. Aqui no... São João Doteiro. São João Doteiro, gente. Vim fazer as unhas, ó. Encontrei ela aqui. Ai, coisa boa, gente. Vocês imaginam o alívio que dá, né? Quando a gente pode se arrumar um pouquinho. E aí, tava caçando lá pra baixo. Não tinha jeito de parar, Mariana. Mas é porque eu tinha que vir aqui. Era você aqui? Aí, eu vim vindo. Parei ali na beira da prainha ali. Tá tudo cheio. Não tem praia. Só água. Tá com a maré bem alta. E aí, eu vim vindo. Vim vindo. Acabei achando o salão da Lene. Que coisa boa. Maravilhoso. Olha aí, ó. Olha que tila gel aqui. Show, gente. Bem feitinha. Caprichada mesmo. Tá de parabéns. Vamos fazer as unhitas aí. Agora, vamos fazer os garrão ali do pé, né? Os garrão do pé. Tá meio dão. Sabe que quando eu aprontando, eu fiz aquela blindagem? E aí, aquilo não sai com acetona. Eu trabalho, gente, pra tirar. E aí, depois daquilo, eu não fiz mais. É, tem que remover ela. Depois, só com... Foi lixado. Sim. Aí, depois aí eu... Daí, eu não fiz mais deia. Daí, eu não fiz tanto por causa da minha beira. Essa gente, coisa linda. Bota uma sandália, tá com a azul então, tamanduá. E aí, depois, tem uma sandália. Bom, meus amores, já saí aqui, ó, o espaço da beleza, agora eu vou pegar o coltão ali, né, já fiz as sobrancelhas também, já fiz as unhas, mão e pé, e agora, olha só onde que eu botei o coltão aqui do céu, e agora o medo tá aí, ó, dele não sair, mas Deus é mais, Deus tá na comanda, meu Deus, gente, isso é uma lama, gente, é uma lama, uma lama. Meu Deus, atolou. Ai, sim, não, não comprou. Meus amores e minhas amoras, eu quase atolei ali de volta, ainda bem que o Yuri me ajudou a sair dali, ele foi colocando tábua e coisa, e eu fui forçando aqui dali, e consegui, e consegui sair, gente, mas olha, eu tô tão traumatizada com esse caminhão, porque cada vez é isso, eu fico presa em algum lugar, o caminhão, a parte da frente é muito pesada, atola, e aí eu fico, gente, quase que estraguei tudo minhas unhas de volta, meu pai do céu, sabe que faltava, né, quase, e aí depois tem que perder tudo o trabalho da menina e o meu dinheiro, né, meu Deus do céu, agora eu vou parar ali pra pegar um, acho que eu vou, um pouquinho aqui, um pouquinhozinho, vou dar uma olhada ali na maré, como é que tá, agora a maré eu achei que já tá, mais alta ainda, gente, mais alta do que tá, vamos ali. Meus amores, tá baixando a maré, olha ali, já dá até pra ver a areia, ó, antes tava bem aqui em cima a água, já tá voltando a praia, deixa eu ver aí, ó, já tá baixando aí, ó, foi só uma, uma maré alta mesmo que deu, bom, eu vou ali pegar um, um refresco, pra comer alguma coisa, né, e depois eu sigo minhas viagens, eu vou lá, pra voltar lá pra HP, que eu já fiz o que eu precisava, que era a unha e a sobrancelha, aí, gente, ó, já dá pra ver a areia de volta ali, ó, a água tava até aqui em cima antes, lembra? Que eu filmei ali antes pra vocês verem? Aí, ó, já dá, tá começando a voltar aí, ó. Olha aí, ó, que legal, gente. Que medo de descer essas escadas aqui, pra cair, é fácil. Olha aí, gente. Ó. Olha lá, ó. Ah, já dá pra ir lá de volta, ó. Olha aí, meu povo, a pontaça aí, ó, parece a ponte de, opa, de navegantes, né? Olha aí, ó, as balsas tudo aí, ó. As balsas vêm subindo o rio abaixo aí, ó. Fechou, né? Lá atrás dá pra ver bem a balsa lá, ó. Meus amores e minhas amoras, agora vou... Meu patrão ligou, né? Falando pra mim que... A carreta que eu trouxe aqui pra HP vai ter que ir pra uma outra balsa. A si norte, si nave, uma coisa assim. Porque... Aqui vai demorar muito pra carregar, pra embarcar. Aí tem que ir lá na outra levada. Aí eu já fiz todo o procedimento aqui. Agora eu vou ali no escritório ver, né? Como é que vai ficar. Aí eu vou lá embaixo engatar ela de volta, meus amores. E aí eu vou lá pra outra balsa. Aí lá desengata. E aí, aí só Deus sabe pra que lado que eu vou. Não sei se eu venho pra cá de volta, se eu vou lá pra Marajó. O que que eu vou fazer? Ah, vou ver aqui com... Com eles aqui que eu vou fazer. Então, meus amores, peguei as notas ali de volta, ó. Agora eu vou lá embaixo engatar. Vou ver se vou achar alguém pra me ajudar, né? É muito pesado o pneu. Vou engatar. E vou lá pra outra balsa. Ai, meu Deus do céu. Só cheio isso na minha casa. Bora lá, né? Agora eu quero ver se vou achar alguém pra me ajudar. Meu pai do céu. Agora eu vou lá, né, meus amores? Depois do dia ali. Ajeitar todas as unhas, vamos sujar as unhas de novo de graxa. Ah, é assim mesmo que funciona, né? Não tem o que fazer, né? Tem que ir. Mas será que esse caminho... Caminho vai pra lá e vai pra cá. O que vai decidir, homem de Deus? Gente, será que eu vou conseguir passar por aqui? Consigo, né? Eu não vou bater os retrovisores e nem eu bater nada aqui, né? Pra não incomodar. Eu passei ali. Agora eu, pessoal, tô sem cinto porque eu tô aqui dentro da balsa, tá? Aqui no pátio da HP aqui. Agora vamos lá, né? Vamos engatar e daí a outra eu nunca fui. Aí é a primeira vez. Mas já meio que... Já me passaram ali as coordenadas. O marido já... Meu esposo, né? Já me passou as coordenadas aí. Pra onde que é. Tipo, é sentido ir pra passarão. Porém, de vez pegar pra esquerda, pega pra direita e vai toda a vida. E daí quando tiver mais lá perto, eu boto no GPS pra dar a clareada na minha tia. Hoje não tá com tanta lama, meus amores. Tá bem tranquilo. Mas deu uma trovoada daquelas. Eu atolei o caminhão lá na onde que eu tava fazendo a unha. Que eu tive que tirar da... É bem estreita a rua, né? Aí eu tive que tirar e colocar numa... Empoazinha assim. E era grama, meu. Quando eu cheguei de volta, que deu a trovoada. Que eu olhei. Meu, apavorei. Porque daí... Eu fui... Saí, o caminhão começou a patinar e patinar e acabou. A sorte que o marido da manicure veio. E começou a botar madeira e pedra e coisa embaixo. E aí consegui tirar a bichinha dele lá. E aí a maré, meus amores, já abaixou bastante, tá? Da hora que eu cheguei. Até a hora que eu saí lá. Já tava dando pra ver a areia da praia de novo. Da prainha lá, da Praia do Amor. Enfim, meus amores. Agora eu vou aqui fazer esse serviço, né? E é isso. Vou virar a câmera aí pra vocês darem uma olhadinha. Hoje eles estão... Não tem balsa nem numa ancorada aí. Aí os guris estão ali que vão me ajudar, né? E eu acho que o homem que é bravão tá ali também. Ali, ó. Eu desengatei a minha lá. Do lado quase daquela da Magna lá. Olha as carretas da Magna aí, ó. Tudo ancorado aí pra ir pro Manaus. Aí, ó. Trans Magna. Um abraço aí pra equipe. Os meus amigos que deixei lá na Trans Magna. Um abraço aí. Legenda Adriana Zanotto